Música Eu não tenho esse videogame, eu não sei usar ele E bem-vindo até aqui na casa Olha essa história, Wilson Olá, Wilson A gente vai jogar aqui o jogo O Mensageiro Eu aposto que ele é tipo o Zap Zap da época feudal Isso Aí os caras queriam mandar, tipo, mensagem pra Cremosa E falavam pro Ninja Oh, manda o Zap pra ela Droga Ali eu sou o Mensageiro, eu tenho que fazer isso, droga Aí ele chega lá na moça Ele abaixa todo o nobre Manda nudes Aí ela tira a roupa Aí ele desenha E vai pro Aí chega pro japonês e fala Eis a parada, ele tem que desenhar Ele tem que ver E quando ele terminar de desenhar Ele tem que fechar rápido e não pode ver Porque senão das duas setinhas Primeiro E tá escrito linda Aí ela vai falar Você pode pôr um sticker no meu rosto pra secar se eu sumir Aí ele pega um carinho e faz Na cabeça dela Ai Aí ele chega pro cara Pro nobre que pediu a nude Toma Aí você tem cinco segundos Aí o cara Aí o Ninja vai Rasga assim Acabou Me pê-vindo de ataque da casa Yes Esse é The Messenger Nunca joguei Eu tô super feliz porque o Rick veio E ele trouxe o Nintendo Switch dele E eu tenho o Pro Controller do Switch Options, options, options E eu nunca usei meu Pro Controller É a primeira vez que eu tô usando meu Pro Controller na minha vida Eu tô super feliz Tem até aquele plástico atrás nojento Eu vou tirar ele agora Meu Deus, vai funcionar isso? Nossa, faz muito barulho Eu tô ouvindo, inclusive Ele ficou preso no cabo de carregar Porque tá sem bateria o controle Troca pra português Porque a Devolver é uma linda Eles fazem localização Ah, é da Devolver É da Devolver Obrigado, Devolver, inclusive Mexe no controle ou não? Ah, aqui Não precisa não Tá de boa Ok O ruim que falam que o O D-pad do Pro Controller é meio ruim, né? Peraí, mudou mesmo? New game, não mudou não Oh, shit Ih, rapaz O que que tem que apertar pra... Não é o A? Ué, mudou Mas será que... Agora sim Ah, eu tenho que apertar o A Você não tinha escolhido Jojar Simbora Esse jogo é muito bom Ou não É bom sim Eu tô ficando com medo de jogar... Aí tinha vários faz Eu podia ir na sua conta mesmo Mas aí você ia ver coisa E qual o nome... Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o nosso nome, Wilson? Eu já escolhi Salsicha Eu já escolhi Buzanfa E aí você escolha... For... Forevis Forevis Vamos jogar com o... O Ninja Forevis Onde que... É o Mais Ah A gente é o Ninja A gente é o Ninja Forevisan Forevisan Com dois S ainda Forevisan É tipo... É tipo... É tipo o Sunny Play Elisan Qual que é o Mais? Ah, tá Mais Eu não sei as contradições Forevisan... Calma Você vai aprender Temos um jogo muito legal pela frente Na casa do Guzang A gente jogou os jogos de NES no Switch dele E o Victor tava lá, um colega nosso E pra você fechar o jogo do NES Tinha que apertar o Mais Aham Aí ele falou Aperto o Mais Aí eu fiquei olhando pro Joy-Con e falei Caralho, cadê o Joy-Con, mano? Vai fazer voz, Wilson Ai Mais um dia Nenhum sinal da dita Herói do Oeste Do dia Da dita Ninja Carden Ah Os treinadores eram divertidos Os treinamentos Ah Treinadores Treinamentos Mas agora tudo que a gente faz É decorar profecias chatas Umas coisas de um exército demoníaco E não sei o que Pistola, meu De pergaminho mágico Adoro as letras com acentos Acentos Que não tem na fonte É Mas Nada acontece Há séculos Ai Onde ela se esconde Eu só queria sair daqui E explorar o mundo É um ninja revoltado Ele tá revoltado É, ele é o Zap, né, meu Junte-se todos A lição de história vai começar Ai Puta merda, meu É, vai a história começar Ah, que ótimo Mais uma palestra Do nada Caramba, eu sou pequenininho assim Eu achei que tava na perspectiva Eu achei que tava no fundo do cenário, sabe Acho que seria bom Eu ao menos aparecer dessa vez Ah, ele Ele é todo repetente Vou matar Falta Ah, não pode voltar Não pode, não Dessa vez, não É o ninja que não sabe nadar É o ninja de Vice City Ele não sabe nadar Entrou na água, morreu Se você fazer assim bem errado Parece que ele roda É É o Traz Mania É o Traz Mania Traz pra nós aí Mania É o Sonic Mania De dar o cu É só o A e o B mesmo Alô, Risada World Forte abraço Gosto muito Estou sendo perseguido Eu sou o único Diferente Bem a tempo para testar um novo percurso Mostre-nos a sua técnica do passo leve Pular, bater e pular Você pula, bate e pula Você vê que aparece um negócio Embaixo Ah, ok É Acho que a cada batida que você dá Aparece o... Ah, entendi Você pode fazer infinito Caso... Claro, tem alguma coisa pra bater Ah Ih, não conseguiu Acertei o terceiro Errou Ah, agora sim Não precisava Eu ia ter toque se não acertasse Ora, ora Vejam quem decidiu nos agraciar com sua presença Ah, meu Vai te fuder, cara Ai, calha a boca, homem Terminou suas leituras? Você só sabe falar resistências? Tá gripado, rapaz? Você é tão rebelde Qual é o sentido Tudo que fazemos é acontecer nesse esconderijo? Que esconderijo? O que, rapaz? Vejo que você não vai dar valor à sabedoria ancestral Mas eu garanto a você Que a ameaça do exército demoníaco É verdadeira E caso eles... Ih, caramba Tá tremendo tudo Ih, rapaz Deu ruim Deró Por que só ele morreu? E nem todo mundo tá de boas Voltaram Meu joelho quebrou Cacete Tá tudo errado O herói do oeste Deveria nos salvar Quem é o herói do oeste? Cuidado Bom, prende o TV seu Porque... Será? Viu? Como escola não adianta bosta nenhuma Você veio da onde? Meu boneco? É Da esquerda E a esquerda é o oeste É por isso? Então você é o herói do oeste? Não Esquerda é leste, né? Deixa eu ficar Não, você não está pronto Você não está pronto É, meu, cala a boca Eu sobrevivi, você não viu? Você não está pronto É verdade, todo mundo caiu Você foi o único que sobreveu É óbvio que eu estou pronto Ih, rapaz, já? Nossa senhora Não esperava um monstro Têm em tudo Façam os humanos se ajoelharem Se tivesse um pinto Seria desenho do peixe aquático Meu chaco Mas um pintinho bem pequenininho É Uma biruguinha bem pequenininha Adoro como ele Leva normal a essa criatura Não tão rápido o grandão Ah, e você? Quem seria? É tipo Link Ele não falou o próprio nome Você é a última esperança deles mesmo? Patético Prepare-se para morrer É verdade, meu boneco tem soluço Ele está soluçando Esse barulho? Impossível Esse é o herói do oeste? Eu acho que é Ele está vindo do oeste Eu sempre confundi Oeste ou oeste? Eu não sei Olha lá Dá para jogar de dois? Dá para jogar flecha Parece que a sorte está ao seu lado Barmatazel Me traz um suco de dois De laranja Nossa Baiano, baiano Baiano Baiano, baiano Sim, meu rei Sim, meu rei Fique de olho nesse verme Oxe Claro, meu rei Tipo, agora ele ia pedir para tocar um duelo de metal, né? De guitarra Agradeço a sorte que o ninja Que tem, ninja Meus acéclas Meus acéclas? Meus acéclas vão acabar com você Nas colinas oitonais Por que que? Acéclas Ah, eu achei que era ele que estava andando Olha Você, você é O herói do oeste Tipo isso Porra, meu Você está zoando a crença do meu povo Seu filho da puta Para ser sincero Eu me atrasei um pouco Não tem zap lá? Como você parece ser o mais capaz por aqui Tem uma tarefa de extrema importância para você Que bom E não tem o zap Seria engraçado se o meu ninja Ele fosse tipo o pingulinho do Kung Poe Ele só é treinado errado de propósito, saca? Peguei Ai, meu Deus Ele parece ser o mais Porque ele está vivo só, sabe? Aham Mas quem é você? E por que esse pergaminho é tão importante? Ai, meu Deus Você encarará as respostas pelo caminho Vá para o portão do vilarejo O manto escuro da noite Será a sua única proteção Para passar pelas colinas oitonais Boa sorte, mensageiro E cuida dessa garganta Parece que sempre está com problemas Sempre se engasgando Terrível Seu mensageiro tem que levar o pergaminho para a torre Yeah, eu sou o zapper É isso aí Você é o zapper Zip zapper Dentro tem um nudão show Foi o cara que escreveu Desenhou O cara que escreveu o nude Tem o nude Não abrir até chegar lá Por favor Por favor respeitar, ok? Eu não gosto muito de musiquinhas 8-bits de jogos indies Sério? Uhum Ah, vai ser muito Tipo, eu quis jogar Musiquinha 8-bits de jogo antigo Olha isso Ah, mas é legal É muito Ah, sim Saca? Tipo, jogo antigo não faz isso Mas lá pra frente você vai gostar da música Tipo, é Jogo antigo seria um É mais abafado Jogo antigo, saca? Você vai aprender É que é muito agudo às vezes, né? Sim Mas você vai aprender e apreciar a música Eu não sei se isso é meio da Devolver Mas já vi vários jogos Que tentam ser retros E tem esse problema, saca? Ah É Isso aí foi feito pela sabotagem de estúdios Tipo, é a Devolver Mas a Devolver só Ah, tá, entendi Só distribuiu Eles só são Publisher Isso, Publisher Fuck Não são developers O cara Ah, eles entraram Inclusive, nesse Nesse aí O considerador não conhece e morre Nesse jogo tem o cara do É, tem um prêmio longo no meu braço Da puta Do nada Nesse jogo tem o cara do Que criou a música do Ninja Gaiden Ah, legal O compositor Ele fez isso Mas ele faz o quê? Duas músicas Pra esse jogo Qual não deve ser essa? Não lembro qual é essa Mas provavelmente não é essa Eu posso bater no ataque dele? Pode Ó, o menino já tá esperto demais Não, não pode não Pode sim Eu apanhei Você tem que apertar Você tem que entender Como é que é Eu vou apanhei Tem o lugar certo Tem o lugar certo Ih, Rafael Não, não tá funcionando Tá atravessando Tem o lugar certo Wilson Aí, ó Tem o lugar certo Oxi Não dá Eu falei que Oxi Ó, se fosse jogo realmente retro Fazer isso Fazer o boneco sumir O quê? Jogo velho Quando você faz isso Isso, eles só me aparecem Não, peraí Mas dá Só se você pega isso Não é na frente, será? Não sei Eu estou confuso Mas eu estou confuso Tipo... Como é que fala? Ai Aquele jogo da... Ih, caiu Ih, deu ruim O que é isso? Pra cima Olha os gravos Uou, achei Achei que tinha chão aqui Oi, oi Por favor não Por favor, não toque no armário Não toque no armário Eu sou ninja, meu Eu faço o que eu quiser Fala com ele Ah, andava mexendo no livro Não dá Ainda não Eu acho Não sei Não lembro Ah, o mensageiro Não esperava você aqui tão cedo Que lugar é esse? Aqui é a loja Não parece Até que parece um pouco É E por acaso eu pareço um lojista? Também De RPG É, levemente Enfim Eu sou aquele personagem místico Que vai ensinar e apoiar você Na sua missão épica De salvar o mundo Tudo o que você precisa fazer É levar o pergaminho Para o topo de uma montanha Longínqua Onde os três sábios Da minha ordem Estarão te aguardando Caralho, é quanto texto Sua ordem Espera um pouco Isso foi... O que? Isso foi texto demais Para uma caixa de diálogo Só Ah, ele é engraçado Ele quebra, corta a parede Olha, é só você seguir Para o oeste E lembrar de pegar Todos esses cacos de tempo Que estão espalhados pelo caminho Eu posso usá-los Para melhorar suas habilidades E artefatos É, basicamente Você pega os negocinhos E a... A primeira E lupa meus memes A primeira é por conta da casa Garras da escalada Oh yeah Precisa de alguma coisa? Aí fala com ele Porque falar com ele É a melhor coisa Mais, mais melhores coisas No próximo episódio Ataca na Casa Inscreva-se Desse seu like e comente Vai ser uma série muito boa Quantos plins rolam Ao mesmo segundo? Plim, 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 plim É o... Depois dos comerciais Do plim, plim Gente Gente